Meus campeões, vamos falar de caminhões. Olha só, temos um assunto super bacana, super interessante, a evolução do mundo dos caminhões. Passado, presente e até futuro, por que não? 60 anos da Scania SUV. Essa história a gente vai contar a partir de agora. Pega uma carona com a gente, pé no acelerador. Olha só, meus campeões, na pista de Itarumã, para entender um pouco mais deste mercado de caminhões. Quem está comigo aqui é o Clemente, que é o diretor do grupo SUV. Clemente, tudo bem, meu campeão? Já imaginou você aqui na pista de Itarumã, não? É uma felicidade imensa, né? Está do lado dessas duas joias aqui, uma que reflete a nossa modernidade e uma a história também da Scania. Isso é muito importante e num local privilegiado. Isso é bom para nós. Falar em história, vocês estão criando uma série especial justamente para comemorar 60 anos da SUV. Pois é, com essa série a gente busca mostrar toda a tradição de 60 anos de história, 60 anos de muita glória e muita glória e a gente quis mostrar para os nossos clientes o orgulho que nós temos do gaúcho, das cores da bandeira do estado do Rio Grande do Sul e também toda a tradição do produto Scania com conforto e sofisticação que a região merece. Hoje, como é que é o grupo SUVESA? Hoje nós estamos em quatro pontos de atendimento, tem alguns outros pontos dedicados dentro de alguns clientes. Somos também, atendemos o estado de Santa Catarina com mais seis pontos de atendimento e operações dedicadas dentro dos nossos clientes. Somos num total de 198 colaboradores que fazem a diferença toda para o estado do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. No mercado de automóveis, o cliente é mais pela emoção, se contagia pelo carro novo, enfim. No caminhão, acho que é mais a razão, porque é o trabalho e tem que render, tem que ter rentabilidade. O cliente do caminhão, ele realmente vai e faz a conta na ponta do lápis, como diz o ditado? Sim, é muito interessante, excelente pergunta. Por quê? Porque hoje o cliente até pode se encantar com a marca Scania, pela tradição, por mais de 100 anos no mercado mundial, mais de 65 anos no Brasil, mas por outro lado, o nível de aperfeiçoamento e profissionalismo dos nossos clientes tem sido impressionante, porque eles fazem conta, literalmente, de quanto está entregando, do tempo da disponibilidade do produto, o que envolve manutenção, envolve consumo de combustível, isso representa no final a performance financeira do nosso produto. Esse aqui é um R450 Plus, é um motor XPI de 13 litros, né? Nós já tínhamos o R450 NTG normal, agora a Scania lançou o Plus, um caminhão que foi modificado a parte de torque e a parte de taxa de compressão, né? Um caminhão que foi trabalhado aí já, um ano que a Scania já vinha entregando, mas é um aumento de 2% de economia. A gente vê aqui que você está dirigindo tranquilo, nada daqueles caminhões antigos, de fazer mudança... Quantas marchas são esse câmbio? Esse câmbio é um câmbio de 12 marchas. 12 marchas. 12 marchas. O conforto aqui, né? A gente vê que o painel tem várias teclas, várias funções, mas tudo muito prático, muito funcional, é isso? Isso, tudo muito acessível, né, Guzzolim? Tu vai ver aqui, ó, tá muito acerto, tu tem os comandos no volante e tem os comandos no painel central, na porta, é tudo muito próximo, é tudo, é, tu fica, é muito confortável, é muito prático. Que torque tem um caminhão desse? Porque quando a gente fala caminhão, é força, né? Às vezes nem tanto a potência final, né? Cavalaria final, mas o torque, a força do caminhão. O torque desse caminhão, ele estava 1.9, era o torque do NTG, esse mesmo, o motor anterior, esse aqui, sem essa modificação que foi feita no Plus. Esse aqui está 2.1 de torque. Quanto é que consegue puxar, né? Como é que funciona nos caminhões? Claro que as rodovias têm limite de peso e tudo, mas qual é a capacidade de tracionar, de puxar, de carga desse caminhão? Hoje o mais comum que o pessoal está nesse caminhão, que é um caminhão, esse é um caminhão trucado, né? É um caminhão trucado com eixo de apoio, não é traçado, né? Ele é um 6x2. Então, esse caminhão aqui, o pessoal tem usado as carretas de quarto eixo, usando peso de 35 mil quilos a 40 mil quilos. Esse aqui é um caminhão preparado para os nossos clientes aqui do sul, da Suveza, exclusivamente, com duas plataformas, né? A plataforma otimizada do 450, que já é uma tradição, caminhão já consagrado no mercado, e também a plataforma super. O cliente pode optar pela configuração de roda, pela motorização. Esse caminhão é equipado com a gabine RH, que é a gabine alta, né? Que a gente chama, né? Ele está com o defletor da gabine, que otimiza muito a questão da economia de combustível, saias laterais. Esse caminhão está equipado, que é o do sorteio, com rodas de alumínio. Por dentro ele vem com o Act Cruze, que é um sistema que tem uma previsão da estrada. Ar-condicionado, computador de bordo, conforto. O motorista é o centro da atenção da Scania, né? A gente sempre faz produtos voltados com o motorista sendo a estrela do negócio. Então é isso aí, a gente quer proporcionar o melhor produto para o mercado. A gente deu uma volta na pista, eu estava no novo Scania, você estava no seu aqui, o 113H, e eu vi que você, cambiando ali, estilo raiz, é isso? Sim, estilo raiz. Não pode ser Nutella, tem que ser raiz. Mas, antigamente, você falou, desde os 18 anos, o caminhoneiro era meio que uma paixão, é um momento mais, o pessoal diz, né, mais da antiga, saudosista, é isso? Sim, meu pai já tinha caminhão, então a gente se criou em cima de caminhão, né? Então, quando não contava os dias para fazer a carteira, para começar a viajar. E quais eram as dificuldades do caminhão de antigamente? Olha, antigamente não tinha a modernidade de hoje, então tudo que tinha na época era bom, né? Já estava perfeito, né? Não tinha, era condicionado, não tinha nada, era tudo manual, mas era bom, porque era aquilo que tinha na época. Para a época era muito bom o que tinha, no caso, né? E hoje você está acostumado com a modernidade, por exemplo? Sim, já me acostumei com a modernidade. Você acostuma fácil, né? Acostuma. Tudo que é melhor, acostuma fácil. São 60 unidades especiais. Exato. Que, no final, este caminhão vai ser para quem está no consórcio, é isso? Exato. Nós fizemos algo sensacional que nós estamos promovendo esse ano, em presente e em respeito a toda essa região aqui do Rio Grande do Sul. Porque, nesse caso, teremos uma unidade que será sorteada ao final de um grupo de 60 participantes, onde um desses participantes sairá com essa máquina, mas também nós vamos produzir 60 caminhões desse, onde nós estamos escolhendo a D dos nossos clientes, que acompanharam toda essa trajetória da história. E tanto a marca Scania quanto a marca Suveza representou muito para eles e eles para nós também. Isso não é diferente. Que bacana! Olha essa série especial, personalizada. Quem sabe lá no final do ano, acho que final do ano, que vocês vão fazer o evento, a gente vai fazer uma matéria com o ganhador do caminhão, pode ser? Fica o convite. Vai ser um imenso prazer vocês acompanharem o jantar que nós iremos promover para esse grupo de clientes, onde estará toda a diretoria e a presidência da Scania Brasil. E nós vamos estar entregando para vocês um grande evento e uma honra, entregar para um sortudo aí uma joia dessa daqui. Parabéns pela criatividade do projeto. Sucesso! Muito obrigado. Prazer em ter vocês aqui conosco.